E aí galera, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo e, ô Caio, eu quero que você repita pra mim o que você acabou de falar do que se trata esse vídeo. Artistas loucos fazendo artes loucas, loucuras loucas. Tá bom, loucuras loucas, gostei. Ó, vamos lá, é... De onde saíram esses caras? Cara, são três canais diferentes, eu vou mandar o link aí pra te mostrar. North of the Border. Aí os caras fazem, ó, os pokémons aqui adoram, Knuckles e tal, os caras fazem loucuras. O outro é o Thalasso Hobbier, que também faz coisas aí de resina, né? E o outro amigo é o... Estudson Studios também. E o Nux Crane do Animal Crossing, que legal! Porra aí, já gostei. Tem bagulho de games aí, tem bagulho de games. Tem bagulho de games, bagulho de games a gente gosta. Vamos lá, ele tá fazendo o que? Below Zero. Ah, do Subnáutica, né? Sim. É só games, são três games. Três games, gostei. Distintos. O cara faz com... E é muito maneiro, cara. Não, o que que é esse material? É argila? É, é um... Eles chamam de clay, né? Mas é tipo... É clay e argila? É, deveria, tecnicamente, mas acho que é uma argila específica pra modelagem, tá ligado? Sim. E aí fica duro depois e... Caraca, hein? Muito brabo. Muito brabo, né? Lembrou aquele maluco do chocolate, né? Do cara do chocolate. Não, cara, inclusive ele tá postando várias loucuras, tá? Esse cara do chocolate é muito brabo. Ele fez um polvo, eu acho, esses dias aí. Muito insano. Aí bota... Cozinha o bagulho lá. Pra ficar duro tem que cozinhar, né? O foda desse do chocolate é que tem que comer, né? Esses aí pelo menos devem botar na história. Mas isso é foda, cara. Cara, porque se eu tivesse essa habilidade dessa eu não ia ter mais onde enfiar coisa, cara. Eu ia ficar fazendo de bagulho e faz o vídeo. Nossa, infinito. Mas assim, se eu sou esse cara, eu vendi isso aí, né? Eu acho que... É, tem que vender esse momento, não tem jeito. Vende, vende. Quantas horas será que ele demora pra fazer um desse? Nossa, tá muito pica. Muito foda. Muito foda. Ele tá fazendo gelo com... Algodão. Cara, eu pago muito pau por essas habilidades artísticas. Primeiro que eu tenho um non, um zero, need. Mas, porra, é muito foda, tá maluco. Caraca. Nossa, muito pique, hein? Já tá muito brabo. E ele vai complicando mais. Ah, tem mais. Ele vai botar dentro de um bagulho. Rapaz, um aquário. Ih, ele vai meter epóxi. Caraca, mano, que foda. Epóxi é essa resina aí que depois fica sólida, né? E o troço fica lá pra sempre. E fica transparente, né? E é mais isso. Ele vai fazer o... Olha o bichinho do Subináutica. O bichinho do Subináutica. Caraca, insano, hein? Muito brabo, cara. Muito brabo. Ele tá fazendo, acho que... Como se fosse, tipo, tivesse congelado, né? Caralho. Nossa. Glow Zero. Que é o nome lá do Subináutica. Rapaz. Muito brabo. Muito brabo. É outro tipo de clay agora. É, fez tipo um aquário, né? Caralho, que foda. Caraca, botou, meteu o gelo agora. Maluco. Maluco, mano. Bagulho doido. O mole se faz isso. Demorou? Mole, pô. Meia hora. Não é um episódio de Stranger Things. Caraca. Não sai nunca essa demorada. Não sai, né? Ainda vai fazer um pedestal. Ele não fica satisfeito? Não fica satisfeito. É, ele fala, acho que poderia ter um negocinho ainda aqui, hein. Rapaz. Que isso, cara? Descansa, amigo, por favor. Vai lançar uma luz embaixo. Vai botar luz, claro. Ué, ele lançou um bolo. Tô com fome. Pai, ele com baile, né? Comer um café aqui também, né? Quanto tempo que ele não dá. Quanto tempo. Vai acender lá. Tome. Nossa. Olha, que bacana. Caralho. Muito, 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 braço. Aí vende, né? E fica rico, né? Porque quanto é que custa um negócio desse? Mais de 300 reais. Caralho. Caralho. Rapaz, que foda, hein? Muito pica. Mas vamos pro próximo. Vamos lá. Ele vai fazer... Ah, do Among Us. Among Us, Among Us. Feito com coisas recicladas e tal. Vai fazer a galera do Among Us. Vai fazer um teatrinho, né? Vai começar a prancheta do Joel. Ele vai usar um monte de... É bagulho reciclado mesmo. Isso aí tá fazendo primeiro a caixa em volta, né? O que vai ser. Cara, o que eu fico mais bolado com esses malucos aí é que... Assim, como que ele chegou nessa conclusão, entendeu? Que isso ia servir pra fazer. Exato, é muito louco isso, cara. Por isso que eu não sou artista, no caso, né? Porque... É, exatamente. Porque na moral, cara, você ter esse tipo de conhecimento e essa habilidade... E não fazer dinheiro com isso hoje em dia... Aí você tá desperdiçando, né? Porque, porra... Vamos... Se tu tem essa habilidade, vamos botar pra jogo. Botar pra jogo, né? Pelo amor de Deus. Matou o Ciano lá, que é o meme, né? Sempre, né, o Ciano? Sempre o Ciano, coitado. Olha lá, vai tendo as cordinhas, o bagulho. Mano, o maluco gosta de memes, né? Gosta de memes, exato. A gente viu vários já aí. Caralho. É que é o que a gente tá falando. O cara é o artista, mas ele também tá vendendo ali a brincadeirinha e tal, a zoeirinha e tudo. Tem que ser. Entertainment, né? Entertainment, exatamente. É a musiquinha que a gente não pode usar, infelizmente, mas, né? Se você quiser ir no canal dele ver lá, você vai ver com a musiquinha. Com os efeitos sonoros, caralho. Eu prefiro as Mir, realmente, né? Mas cada um tem o seu estilo aí. Eu também preferia. Calma, o tamanho da sala o cara precisa pra fazer um negócio desse tamanzinho. Calma do cheiro e tal, porque se tu não usa a máscara e tu morre depois que você faz esse negócio. É, é. Calma, eu acho muito foda quando eles fazem esse tipo, esse negócio aí que é... Vai envelhecer? Envelhecer, né? Deixar o troço como se tivesse usado gasto e tal. Muito maneiro mesmo. Surface Imperfections. Isso. Que é o que deixa a parada mais real, né? Claro. Porque nada na vida real é perfeitinho, bonitinho, sem... Sem nenhum arranhão, sem nenhuma sujeira. Ainda mais na nave dessa. Exatamente. Maluca um pouco... Já entendi dos memes já, irmão. Tá bom, tá bom. Calma. Mete as luzes. Cara, pegou um fone de ouvido, botou os fios aí cagados. Muito maneiro, hein? E tá fazendo um cenáriozinho, né? Do coisa. Aí vai... Ah, eu quero ver ele fazer os... Os... Bonequinhos, né? Papel alumínio, bola de gude. Aí, eu acho que é o boneco. Ele tá fazendo o formato do boneco. Ah, esse aí é o... O monstro, né? O alien. Ah, maneiro demais. Muito foda. E os bonequinhos fáceis esses aí, né? Do... É, é. É o mais simples. O monstro que é o mais complicado, né? Pocinho. Então o vilão é o vermelho, é isso? É. É, é. Deve ser ele, né? É, exato. Olha só o vermelho aí, ó. Uhum. Mataram o vermelho. Hã. Podem. Muito maneiro. Muito maneiro. Gosto que a galera dos games, né? E deve ser o que gera bastante engajamento, né? Com certeza. Com certeza. Ah, porque assim, o cara fala... Ah, vou fazer um dragão aqui. Não, vou fazer um dragão do Game of Thrones, do Elden Ring, né? Exatamente. Exatamente. Tem que, pô... E agora... Opa, Red Dead 2, gostei. Quer fazer o cavalo, Red Dead? É o cavalo e o maluco. Nossa, era. O The Walking Dead Redemption, esse aí. The Walking Dead Redemption. Que é os bagunhos zumbi. Manero. Cara, e tipo, o quanto que vagabundo tem que saber de anatomia, tá ligado? É, exato. Tá maluco, bicho. Pra, tipo, moldar ali o primeiro esqueleto e agora fazer os músculos e tal do bicho. Que isso, cara. Tá maluco. Pois é. Não, pô, eu vou ser artista que eu não vou precisar estudar, tá bom? É. Não precisa saber de matemática, nem de porra nenhuma, né? Cacete que não. Caraca. Fazer uma cara do diabo aí, o cavalo. Demoníaco. Não, e primeiro ele constrói e tá desconstruindo o que ele acabou de fazer, né? Pesadelo do John Marston. Cara, é que eu... Eu sei lá. Assim, você tá ligado que quadrinhos e tal? Existe o cara que desenha e o cara que colore? Sim, tá ligado. Duas pessoas diferentes. Esse aí o cara faz tudo, foda-se. O cara é um gênio. O cara tá fazendo o John. Quer dizer, eu acho que é o John, né? O zumbi. Esse troço que ele tá usando... É curioso, hein, Caio? Várias ferramentas que esses caras tão usando são ferramentas que se usa em fazer bolo também. Olha, e faz sentido, né? Faz, né? Tudo é escultura, né? Esse... Essa bolinha aí, aquela... É o John Marston zumbi. É o DLC, né? Do Red Dead 1. Ah, teve um DLC? Teve um DLC, que ele tem um pesadelo e é isso aí. É um homem cheio de zumbi. Pode crê, pode crê, que nem tava ligado. Isso é muito foda, cara. Tá maluco, tá maluco. Pô, eu só queria essa habilidade. Pedi demais, mundo! Olha, eu acho que é. A gente falar que... Não é todo mundo não, hein? Cara, porque eu costumo falar, assim, que a pessoa que desenha e, assim, foda, desenho pra caralho e tal, ela não vai lá e desenha. Ela já viu, já tá vendo o desenho pronto. Ela só cobre, sabe? Ela tá com o desenho pronto, sim. Então tá... Esse cara aí de escultura é muito além, porque eles precisam de vários materiais, várias ferramentas, várias coisas. Tipo, não é só fazer ali, sabe? Sinistro. É surreal, é surreal. Olha que coisa insana. Caraca, os detalhes do cavalo que foda, mané. Caraca, as roupas desgastadas, caraca, mané. Não, e aí colocar um tom mais claro pra dar um realce. Pô, isso aí não é brincadeira. Não dá, não dá, me pega. Então, os detalhes... Tá fazendo chão agora, a terra aí. Caralho, maquiagem? Maquiagem, é. Uma graminha, caralho. Não, imagina o filho desse moleque aí, vai... Porra, tem um trabalho na escola, tem que fazer um negócio. É, porra! Caraca, ficou muito pica. Muito parado, tá maluco. Sempre com as luzes e tal. Tá maluco, muito brabo. Muito bom, hein? Muito bom. Galera, depois comentem aí o que vocês acharam. Vão lá no canal dos caras e dêem uma olhada, que eles têm trocentos vídeos fazendo essas coisas. E uma melhor que a outra, tá bom? É isso, gente. Até a próxima, tchau. Tchau.